O desenvolvimento da doutrina do juízo investigativo em William Shear. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus, e hoje nós continuamos a nossa série a respeito da doutrina do juízo investigativo, fazendo o último vídeo deste livrinho aqui, o Juízo Investigativo Pré-Advento, uma avaliação de seu desenvolvimento histórico nos escritos de Uriah Smith, Edward Happenstall e William Shear. Então, agora, o pastor João Antônio, doutor, professor de teologia lá na Faculdade Adventista da FAAMA, ele conclui o seu material, o seu livro, fazendo uma análise do conceito do juízo investigativo pré-advento nos escritos de William Shear. E aí, a partir disso, o João Antônio acaba cobrindo, de certa forma, grandes períodos de desenvolvimento da doutrina do juízo investigativo dentro do adventismo. Então, o início, vamos pensar assim, um período formativo da doutrina, trabalhando os escritos de Uriah Smith, um período intermediário, trabalhando os escritos de Edward Happenstall, e um período mais contemporâneo, trabalhando os escritos de William Shear. Naturalmente, muitos outros pensadores poderiam ser incluídos numa abordagem mais ampla, inclusive, em relação a esse tema. Dentro de um material dessa natureza, poderíamos falar do juízo investigativo, nos escritos, por exemplo, de Ângel Manuel Rodrigues, de Gerhard Hazel, que são dois teólogos que contribuíram muito também para algumas questões em torno dessa noção. E, daqui a pouco, no futuro, poderíamos falar do juízo investigativo em Ezequiel Gomes. Por que não? Porque, na verdade, a gente está lidando com uma doutrina viva, que está, naturalmente, refletindo sobre si mesma, procurando a compreensão daquilo que é o sentido da visão historicista do Adventismo em relação a Daniel e Apocalipse, e em todo o fundamento da Carta aos Hebreus e do Livro de Levítico, à luz de muitas questões bíblicas, como colocamos na parte bíblica da análise desta série. Então, tudo é muito interessante e bacana, mas o João Antônio decidiu usar o William Shea para representar um pouco desse período contemporâneo da doutrina do juízo investigativo no Adventismo, e aí eu vou ler para vocês aqui as conclusões do João Antônio a respeito das contribuições do William Shea para a doutrina do juízo investigativo. Aí o João Antônio escreve o seguinte, Então, o João Antônio começa reconhecendo que o William Shea tem um trabalho muito interessante na área da arqueologia e da história, ainda que também tenha trabalhado algumas questões em termos de análises literárias e doutrinárias em torno de algumas questões do pensamento adventista. E é dentro dessa análise mais conceitual, teológica, doutrinária, que a gente encontra as contribuições de William Shea para tornar ainda mais clara a doutrina do santuário e do juízo. Isso, inclusive, demonstra que o João Antônio percebe o desenvolvimento dessa doutrina como um genuíno desenvolvimento. A doutrina está passando por um processo de amadurecimento, esclarecimento, melhor fundamentação, o que pressupõe que a doutrina do juízo investigativo inicialmente vai ter algumas dificuldades que vão sendo trabalhadas, aclaradas, resolvidas com o passar do tempo, dentro mais ou menos do processo de desenvolvimento que a gente pode perceber aqui entre as ideias de Uriah Smith, Edward Happenstall e agora de William Shea. Aí o João Antônio continua e diz assim, Semelhante a Smith e a Happenstall, Shea utiliza uma hermenêutica historicista em sua interpretação dos três elementos da profecia de Daniel 8,14, ou seja, as duas mil e trezentas tardes e manhãs, o santuário e sua purificação. Os conceitos são repetidos, porém, se acrescentam novas ideias que ampliam e esclarecem o significado da profecia. Então, o que o João Antônio está destacando aqui é que William Shea não rompe com a hermenêutica historicista e mantém, pelo menos assim, o fundamento básico das interpretações adventistas sobre as duas mil e trezentas tardes e manhãs, o santuário de Daniel 8,14 como o santuário celestial, e o juízo ali referido como o juízo investigativo em torno do conceito de purificação do santuário. Beleza? Aí o João Antônio continua e diz o seguinte, Entre seus aportes se destacam seus novos argumentos em favor da aplicação do princípio dia-ano, as profecias temporais, o que foi uma contribuição significativa aos estudos proféticos, conceitos inovadores não encontrados em Smith e Happenstall. O princípio dia-ano de interpretação profética é um princípio muito polêmico e muitas e graves e complexas polêmicas em torno da doutrina do juízo investigativo giram em torno desta questão do princípio dia-ano, e agora duas mil e trezentas tardes e manhãs são dois mil e trezentos dias, que agora são dois mil e trezentos anos, e isso constitui mais ou menos assim a base da visão adventista de que a partir de meados do século XIX se inicia o juízo pré-advento como a primeira fase do juízo final. Isso tem graves implicações para a visão adventista, a urgência da sua mensagem, a solenidade da sua mensagem ao mundo, e etc. É nesse contexto todo que o adventismo nasce e começa a pregar, vai pregar as três mensagens angélicas, a fé em Jesus e os mandamentos de Deus, e etc., e tudo isso tem graves implicações. E, naturalmente, os críticos do adventismo e da teologia adventista vão tentar, pelo menos, combater a ideia do princípio dia-ano para tentar esvaziar o adventismo de sentido, significado, verdade, relevância profética, etc. E aí o que o João Antônio está destacando? É que o William Shea trabalhou bastante essa questão do princípio dia-ano com uma contribuição inovadora e além daquelas que foram dadas por Uriah Smith e Edward Happenstall. Tá bom? Beleza. Aí o João Antônio diz que o William Shea assinalou as evidências internas no próprio livro de Daniel que se relacionam com as profecias de Daniel 8,14, junto com as 70 semanas de Daniel 9. E também fazendo referências a anos em Daniel 11, versos 6, 8 e 13. Então, o livro de Daniel traz vários tempos proféticos, às vezes descritos como dias, às vezes como semanas, às vezes como anos. E o William Shea trabalha esta questão, fazendo, então, um paralelo entre as 2.300 tardes e manhãs como 2.300 dias, relacionados às 70 semanas de Daniel 9 e aos anos, enfim, dos tempos proféticos descritos em Daniel 11. E aí você tem uma base mais contextualizada no próprio livro de Daniel para entender esses períodos proféticos como se referindo a anos. E aí você acrescenta a esse quadro as semanas de anos de Levítico 25 para você entender Daniel 9 e aí fica claro todo o quadro em relação ao princípio de ano de interpretação profética em Daniel, que vai fundamentar a visão adventista. Aí se continua dizendo assim, Dessa forma, William Shea justificou a interpretação historicista sobre 2.300 tardes e manhãs como um tempo profético correspondente a 2.300 anos literais, ao fim do qual haveria de se iniciar a purificação do santuário. Então aí está a contribuição do William Shea, que basicamente é a visão adventista até hoje na teologia contemporânea do adventismo, tá bom? Aí o João Antônio continua escrevendo. No que concerne ao santuário celestial, Shea sustenta uma posição similar à de Uriah Smith em sua aceitação de dois lugares, o Santo e o Santíssimo, onde Jesus realiza a sua obra em favor da humanidade, em contraste com Happenstall, que adotou uma interpretação funcional para o mesmo santuário. Percebe-se nesse ponto uma continuidade do pensamento de Uriah Smith com William Shea. A gente viu no vídeo passado que o Edward Happenstall tinha uma visão um pouco diferente da visão tradicional adventista em relação ao santuário celestial. Alguns, inclusive, tinham medo que essa ênfase do Edward Happenstall poderia, em última consequência, esvaziar a doutrina do santuário de acordo com a teologia adventista. E o William Shea retoma, mais ou menos, a posição tradicional em discordância daquilo que coloca o Edward Happenstall. E é importante identificar que essas discordâncias, elas acontecem dentro do ambiente adventista. Ninguém deixou aqui de ser adventista por causa dessas discordâncias internas. Então, o Edward Happenstall acreditava que o santuário celestial não era dividido entre lugar santo e santíssimo e nem por isso abandonou o historicismo, o adventismo, o cumprimento das duas mil e trezentas tardes e manhãs em 1844 e assim por diante. Ele simplesmente mantinha uma perspectiva um pouco diferente em relação ao santuário. E aí o período de tempo da ascensão até 1844 representaria aquilo que corresponde ao ministério no lugar santo e de 1844 em diante aquilo que corresponderia ao lugar santíssimo. Ainda que não exista esta diferença e esta divisão geográfica no santuário celestial de acordo com a teologia de Edward Happenstall. Beleza? Tranquilo. E aí algumas das polêmicas em torno desse assunto já começam a ser trabalhadas dentro das próprias discordâncias entre teólogos adventistas. Dentro, vamos pensar assim, de discordâncias mais ou menos aceitáveis, ainda que um grupo veja o entendimento do outro às vezes com certo receio. Tá bom? Beleza. Então vamos continuar. O João Antônio escreve assim. Na interpretação da contaminação do santuário em Daniel 8, Shea realizou uma espécie de síntese do pensamento de Uriah Smith e Edward Happenstall. Enquanto para Smith a contaminação segundo o tipo foi causada pelos pecados dos santos, para Happenstall, que considera o sangue como agente somente de purificação, o responsável foi o chifre pequeno. Por sua vez, William Shea argumenta em favor de ambos, os santos e o chifre, como produtores de tal contaminação. Pode-se observar também uma continuidade entre Uriah Smith e William Shea em relação à contaminação do sangue, em contraste com a posição adotada por Happenstall. Essa é uma das principais questões da doutrina do juízo investigativo. O que ou quem é responsável pela contaminação do santuário, respondida pela purificação do santuário em Daniel 8, 14? E o Uriah Smith tem a sua posição, Edward Happenstall tem a sua posição, William Shea tem a sua posição, e a gente consegue ver mais ou menos um certo sentido na posição dos três e consegue até encontrar elementos para não concordar 100% com nenhum dos três. A gente vai trabalhar um pouquinho mais esse assunto, especialmente quando a gente for tratar as críticas da TV Caminho Predestinado a esse ponto específico da discussão sobre o assunto. Seja como for, você percebe que existe aí uma pluralidade de percepções dentro do adventismo a respeito de contaminação do santuário que exija a purificação, que de fato é um dos temas mais intrigantes e interessantes de toda essa discussão, e que muitas vezes, inclusive, os próprios críticos evangélicos do juízo investigativo não muito exploram, o que significa que eles não compreendem muito as polêmicas em torno dessa questão específica, que de fato também é uma das questões mais polêmicas da compreensão adventista como um todo. Aí a narrativa aqui continua dizendo o seguinte, outra importante contribuição de William Shea no estudo de Daniel 8 se relaciona com os vínculos temáticos, teológicos e filológicos, ou seja, linguísticos, que ele estabeleceu entre Daniel 8 e Levítico 16, enquanto Uriah Smith e Edward Happenstall nada acrescentaram neste particular. Com o passar do tempo, amadureceu uma crítica ao juízo investigativo de que para a doutrina adventista estar correta, Daniel 8, 14 deveria ser isolado do seu contexto, e ser aplicado e atribuído a Levítico 16 sem nenhuma base, sem nenhuma relação linguística, teológica, conceitual e etc. E essa crítica, ela se avoluma em torno da discussão da doutrina do juízo investigativo, mas a grande realidade é que tanto William Shea quanto Ângel Manuel Rodrigues e outros, estabeleceram em bases claras o suficiente as relações linguísticas e contextuais e conceituais teológicas entre Levítico 16 e Daniel 8. Inclusive, algumas dessas questões eu tratei na minha análise bíblica de Daniel e Levítico durante a parte bíblica da série que você está assistindo agora, tá bom? Então, se você quiser revisitar lá um pouco dessas questões, você pode voltar e estudar os vídeos que gravei sobre Daniel e Levítico, tá bom? Beleza. Então, continuando aqui, o João Antônio escreve assim, Também se ressaltam paralelos estabelecidos entre juízos veterotestamentários e a interpretação adventista acerca do juízo investigativo. Como demonstrou Shea, há uma relação explícita vinculando juízo ao tema do santuário e ao povo de Deus, confirmando assim a compreensão adventista acerca de um juízo que é levado a cabo no santuário celestial onde se investiga os filhos de Deus. Ao sistematizar este aspecto do ensino bíblico, Shea avançou significativamente em relação a Smith e Happenstall, os quais não conseguiram encontrar os paralelos bíblicos relativos ao juízo. De fato, essa é uma das principais contribuições do William Shea, quando ele trabalhou inúmeros exemplos veterotestamentários onde existe um juízo no santuário concernente ao povo de Deus. Ele demonstra que existem dezenas de passagens bíblicas que trazem essa mesma estrutura conceitual, juízo no santuário referente ao povo de Deus. E aí essa é uma das principais questões para dizer que essa mentalidade, que é a mentalidade base por detrás do juízo investigativo, é coerente e correta por toda a Bíblia. Então existe um juízo no santuário referente ao povo de Deus. É bem interessante, a gente pode inclusive em outros momentos no futuro, talvez aí no final desse ano, ano que vem, enfim, etc, até trazer um pouco dessas questões da obra do William Shea para vocês entenderem exatamente a que exemplos específicos ele está se referindo quando trata destas questões. E aí existem exemplos nos livros dos Salmos, existem exemplos no livro de Ezequiel, existem exemplos no livro de Isaías, questões bem interessantes. Tá bom? Beleza. Aí o João Antônio continua. Concernentemente ao juízo investigativo, Shea o encontra essencialmente no livro de Daniel. Seus estudos o levaram à confirmação de que o juízo é de natureza investigativa, enquanto o tempo de sua realização é pré-advento. Deve-se destacar que sua investigação no livro de Daniel tem o propósito de estabelecer o conceito do juízo sobre base exegética, e somente utilizou tipologia como um suporte adicional para as conclusões alcançadas por meio da exegese. Interpreta-se esse juízo como um processo, que se estende desde seu início em 1844 até sua conclusão no fim do milênio. Nesse extenso período há uma investigação do professo povo de Deus em que se determina quem receberá o reino, seguida por uma execução deste juízo por ocasião do regresso de Cristo. Então, William Shea confirma as questões principais das convicções adventistas de que a natureza do juízo descrito em Daniel 7 é investigativa em função da linguagem bíblica. Assentou-se o tribunal e abriram-se os livros. Não faria nenhum sentido se abrirem livros que contêm informações irrelevantes e não investigadas, e não trabalhadas no contexto deste tribunal, deste juízo assentado. Naturalmente, é necessário trabalhar implicações da questão de um juízo que utiliza-se de um registro escrito em função de questões como onisciência de Deus e quem são julgados nesse juízo. São todos os seres humanos? São só os pretensos seguidores de Cristo separando quem é o verdadeiro e quem é o falso? Ou são somente os perdidos? Ou como é que é? E tudo isso é bastante interessante. Tudo isso pode ser extensamente trabalhado. E a gente já está vendo aqui algumas dessas implicações no pensamento de William Shea, que acaba defendendo que sim, há claramente em Daniel 7, no assentar-se do tribunal e no abrir-se os livros, um elemento de juízo, de investigação que acontece antes da segunda vinda. E é inclusive esse juízo que determina quem estará preparado e pronto para a segunda vinda e quem não, tá bom? Quem vai ressuscitar na primeira ressurreição, quem vai ser salvo, e aqueles que serão condenados em função do julgamento, beleza? Então, tranquilo e tal, numa boa, né? Aí, o João Antônio continua dizendo assim, Shea destaca que o juízo, conforme apresentado pelo profeta Daniel, é em favor dos santos. Daniel 7, 22. E isso acontece porque eles aderiram ao verdadeiro plano de salvação do príncipe do santuário celestial, em Daniel 8, e por isso serão ressuscitados, conforme Daniel 12. E assim recebem o reino eterno, segundo Daniel 7, verso 27. Então, olha que concatenação interessante o William Shea faz aqui. O juízo investigativo tem como resultado a vindicação dos santos e que eles recebem o reino eterno. Por isso, inclusive, eles estão incluídos nesse juízo. Ó, Deus tá julgando alguma coisa aqui, e o resultado é que os santos recebem o reino. Ah, mas os santos não participam do juízo. Não faria sentido trabalhar as questões dentro deste tipo de paradigma, uma vez que o resultado do juízo é que os santos recebem o reino. Então, os santos estão incluídos nesse juízo, e aqueles que são aprovados no juízo recebem o reino no contexto da ressurreição, e aí vivem a vida eterna ao lado de Deus. Aí, o João Antônio continua. Nesse aspecto, Shea realizou uma síntese importante do pensamento de Uriah Smith e do Edward Happenstall. A ênfase de Smith se concentra no juízo do povo de Deus em Daniel 7, ressaltando a responsabilidade dos seres humanos diante do Criador. Por sua vez, Happenstall realizou uma análise contextual para afirmar que é o chifre pequeno que ocupa lugar central nesse juízo, e que os santos são vindicados como resultado do juízo. Shea fez a síntese assinalando que o juízo de Daniel 7 corresponde a ambos, ou seja, aos santos do Altíssimo que são examinados e vindicados durante o juízo, e ao chifre pequeno que é examinado e condenado ao final do juízo. Pode-se concluir afirmando que Shea contribuiu de maneira significativa para a compreensão do conceito do juízo investigativo pré-advento. Em alguns aspectos, mantendo continuidade com a posição histórica da Igreja Adventista, em outros oferecendo ideias inovadoras, e em alguns outros pontos realizando uma síntese dos pensadores anteriores, tornando o conceito, de uma forma geral, mais coerente com os dados bíblicos. Então, em final, o João Antônio demonstra uma percepção positiva do trabalho do William Shea, que em alguns momentos mantém a visão tradicional adventista, em outros avança além dela e melhor estabelece ela com bases bíblicas, fazendo uma certa síntese em relação ao pensamento inicial da denominação e intermediário, aqui representados pela obra de Uriah Smith e Edward Happenstall. Eu confesso para vocês que o William Shea não é o meu escritor favorito dentro do adventismo, mas o respeito o considero muito inteligente. Eu acho que as questões que ele enxerga em relação à estrutura literária, aos quiasmos, são muito interessantes, mas às vezes eu o acho um pouco prolixo, um pouco monótono, às vezes até um pouco confuso, mas de uma forma geral concordo com a percepção positiva do João Antônio em relação ao trabalho do William Shea. Então, o que a gente percebe aqui é uma doutrina viva, que deve e pode ser questionada em função de exegese hermenêutica, contexto, texto, língua, teologia, implicações e etc. E tudo isso, o adventismo não está alheio a esse desenvolvimento, à necessidade de melhor compreender e melhor embasar a doutrina do juiz investigativo. E em função desta própria percepção, há um trabalho interno dentro da denominação para escrutinar se, de fato, as coisas assim são à luz da palavra de Deus para colocá-las da forma mais bíblica possível, porque o objetivo do adventismo do sétimo dia é ser fiel à palavra de Deus, naturalmente, resguardando o seu direito à sua própria compreensão, em contraposição a compreensões preteristas, futuristas, idealistas dos livros de Daniel e Apocalipse e das tradições calvinistas, católicas, arminianas, por aí, que, de alguma forma, não avançaram até o ponto de compreenderem as coisas sob o prisma historicista adventista. Isso não quer dizer que o adventismo é melhor do que todo mundo, mas quer dizer que o adventismo tem direito à sua identidade, e esta identidade está amplamente embasada na palavra de Deus, ainda que esteja embasada na palavra de Deus dentro de um contexto de constante estudo, de constante aprimoramento, de constante desenvolvimento, à luz de questões internas e externas. Então, críticas internas e críticas externas ao conceito do juízo investigativo ajudam o adventismo a burilar, melhorar a sua expressão desse conceito, que julgamos ser essencialmente bíblico e coerente com a palavra de Deus. E aí vocês compreendem um pouco melhor o vídeo que eu gravei há algum tempo atrás, falando da importância das críticas ao juízo investigativo, porque geralmente elas contextualizam o tipo de desenvolvimento que nós enxergamos, por exemplo, nos últimos três vídeos aqui da minha série, falando do pensamento de Uriah Smith, de Edward Happenstall e de William Shea. Então, isto posto, podemos nos mover adiante para algumas outras conclusões em torno da doutrina do juízo investigativo.